Você sabia que na Mesopotâmia um prisioneiro era escolhido uma vez ao ano para substituir o rei por 5 dias? É isso mesmo. Aquele prisioneiro poderia ficar no lugar do rei por 5 dias, comer o que quisesse, fazer o que quisesse, mas no final ele era executado. O que você não sabe é que essa história é triste, porém real, inspirou o carnaval. As pessoas ficam até 5 dias se fantasiando sendo quem elas não são e no final termina em cinzas. E é realmente isso que Satanás quer fazer com você. Exatamente como esse prisioneiro, ele te dá a sensação de que você vai ser livre, fazer o que você quiser, você vai ter toda a liberdade de fazer tudo o que está com vontade, mas no final ele te apresenta a morte eterna. Aquele prisioneiro poderia ficar feliz porque ele foi escolhido para ficar no lugar do rei, mas a tristeza era maior porque ele também foi escolhido para ser morto. O carnaval também foi inspirado em festas como a Lupercalha, que era a festa dos lobos em Roma, e também os bacanais, que era a festa do Deus Baco, o Deus das bebidas alcoólicas, do sexo livre, o Deus do vinho. Eu estive na maior vinícola do Brasil e lá tem uma imagem de Baco, pelado e bebendo. As pessoas antigas, quando chegam em um lugar desorganizado, elas já dizem, isso daqui está um bacanal, exatamente porque os bacanais eram as festas de hor... ...as pessoas poderiam comer quanto quisessem, beberem muito e fazerem sem compromisso. Tudo isso em homenagem a esse Deus, o Deus Baco. Quando Roma se torna cristã, todas as suas festas pagãs são levadas para o cristianismo, mas agora mudaram os nomes. Então o carnaval, na verdade, é uma festa institulada cristã, porque foi criada pela Igreja Católica, mas é, na verdade, uma releitura da festa de Baco, os bacanais, a festa da desordem. Qual foi o intuito da igreja lá atrás, quando se iniciou essa festa? Externar os desejos carnais e depois voltar à santidade. O carnaval está exatamente no intervalo entre o Natal, que é uma festa ao Deus Sol pagão Tamuz, que depois foi recapitulado como se fosse o nascimento de Jesus, e a Páscoa, que é a morte do Cristo, mais uma festa judaica. Ou seja, uma parte para você extravasar os seus desejos entre uma festa santa e outra. Mas não é isso que Cristo quer para você. Imagine só se Jesus volta nesse período, ou se aquela pessoa perece. Não há salvação daquela alma. Jesus não quer que a sua alegria dure apenas 3 ou 5 dias e termine uma quarta-feira de cinzas. Jesus quer que a sua alegria seja eterna. Compartilhe esse vídeo com quem precisa e Deus te abençoe. Uai, seu app de vídeos curtos.